e fala galera como eu tinha falado há um vídeo aí atrás tô fazendo sobre capas né para coleção para as coleções de ser salvo tigolmos não desce salvo tigolmos e outras bom então queria mostrar para vocês mais um trabalho que eu fiz aquele verde os caçadores a capa legal quarta capa se vê o mesmo modelo da que eu fiz que eu já fez anteriormente as minicapinhas texto resumo as edições e o resto é igual fiz essa barqueiro verde os caçadores tem essa o espírito da flecha volume 2 e o espírito da flecha volume 1 tá é capa capa quarta capa 4 capa ok todas com as minhas são com as edições nas minhas capinhas nas edições contém nelas é queria mostrar que as duas três reunidas parte de bombada dela não vai ser nada miraboloso com várias imagens será uma lombada simples mesmo para tem coleção e facilitar a identificação tá gente então é isso aí quem tiver interesse logo logo estarem comercializando aí passo para vocês tá bom valeu e até a próxima